olá amigos youtube é de novo aqui com um videozinho de ventilador eu gostaria que esse vídeo fosse útil para muitas pessoas e para isso eu vou precisar da ajuda de vocês que estão vendo no vídeo é esse vídeo eu gostaria que vocês deixassem a opinião de vocês sobre a primeira impressão do ventilador não importa se é de bateria de pilha é que marca que seja mas uma opinião desde que o ventilador esteja funcionando né gente porque não adianta você reclamar falar que veio com defeito né daí o vídeo e o campo de perguntas vai perder a sua finalidade que é ser útil para as pessoas explicando o que o ventilador tem de bom o que o ventilador tem de ruim né porque defeitos todos as marcas dão todos os produtos dão defeito né a um site de reclamação aí já existe acho que reclame aqui que que chama nesse site é muito bom por sinal eu mesmo já tive problema com a empresa coloquei lá reclamação em empresa resolveu o problema só depois da reclamação lá né ligando para o atendente problema seu né quando pois a reclamação lá milagrosamente resolveram não é sempre assim né tem gente põe a reclamação e não resolve mas é isso você vai lá no google na busca digita reclame aqui que vai aparecer o site em primeiro em segundo lugar lá e daí você se veio com um ventilador com defeito e assistência não quis resolver o problema ou a loja não quis trocar aí você vai nesse site lá que muitas vezes resolve tá e mas então é isso a minha proposta é você deixar no comentário suas primeiras impressões né comprei o ventilador achei muito caro achei barato achei um preço razoável né foi difícil de montar o manual não está muito bem explicado ou o manual está muito bem explicado foi fácil de montar né e porque daí quem tiver querendo comprar um ventilador vai poder ler no campo de perguntas e ver aí qual se adequa melhor a a ele né tem várias questões aí né achei muito forte achei muito fraco achei muito barulhento ou não o barulho tá bom tá razoável né então é isso é conta de luz gente é difícil tá você pode falar mas veio muito na conta de luz não sei o que é difícil saber tá muito difícil mesmo e os anunciadores não costumam afetar tanto assim eles não são tão poderosos assim que afete tanto não tá então o pessoal se às vezes se ilude falar mas eu comprar o de 40 sentindo vai em cem reais a mais não é assim não gente ou no inverno vocês usam aquecedor de 2 mil watts aí e daí ele nunca é culpado né é sempre chuveiro não é assim não né gente o ventilador não é não é um grande vilão assim não tá teve gente que inclusive usou batímetro para medir e ele acabou sendo inclusive mais econômico do que a marca se propõe aí em alguns vídeos aí que acabei vendo né eu tentei comprar o tal do batímetro mas não deu sorte não dei sorte veio quebrado e não não dei sorte não aí no segundo rapaz que eu fui comprar ele falou que o negócio era 110 daí me mandou uma foto de um de 220 eu falei qual que você vai mandar o de 220 eu falei então não dá né esse negócio é 220 para ser usado 220 não 110 né mas tudo bem isso daí é outra questão mas então voltando se você puder deixe suas primeiras impressões não importa a marca se a britânia arno mallory filco lorencid cid lor eu nem sei essa marca hoje ali eu tive o ventilador por muitos anos dessa marca é e eu sempre falo né que o ventilador faz muito vento mas o motor era de 200 watts começava a esquentar muito e daí acabar ficando ineficiente que soltava o bafo ele puxava o bafo do motor de trás né então para lugares muito grande aí tudo bem o motor de 200 watts agora para casa quarto sala é complicado né já esse mesmo motor potente de 126 watts não não esquenta não você não percebe nada assim não então eu cheguei a testar o lorencid ele pois assim na mesma noite um comecei com esse aí ficou normal normal pois o outro é que começou o bafo daí tirei depois esse de novo e daí não ficou bravo então ele é eficiente sim e tem uma um bom resfriamento aí para o motor dele vamos dizer assim né mas então é isso gente gostaria da colaboração de vocês para deixar as suas primeiras impressões é sobre o ventilador o que você achou né não importa a marca que seja né e de preferência que o ventilador ainda tenha para vender não é porque é não adianta também você chegar e falar mas o silêncio max é maravilhoso não tem mais para vender eu também acho ele maravilhoso mas não tem mais para vender então fica difícil né ah mas o arno de 1900 e bolinha maravilhoso eu tenho até hoje é eu sei gente eu conheço bem essa história tá com 30 anos com ele tá funcionando eu conheço bem essa história mas não adianta não tem mais para vender né então seria muito importante que tenha para vender ainda hoje né tem muitas marcas aí que eu não tenho acesso né que nunca chegam aqui no meu bairro então eu não não sei dizer se é bom não é e você que comprou você pode falar né se você não gostou do ventilador você fala eu não gostei do ventilador tem isso errado tem aquele errado se você gostou fala gostei desse ventilador gostei dessa marca né vou tentar responder todos os comentários e mas é isso aí mas repito por favor não coloque meu ventilador veio com defeito comprei quebrado fui mal atendido você não é só não é só você o privilegiado está acontecendo com todo mundo com todas as marcas então não fique com raiva da mundia porque veio quebrado não fique com raiva da arno porque veio quebrado está vindo em todas então você tem que ficar com raiva de todas você ficar doente com a raiva e a marca tá lá se lixando para você na maioria das vezes na maioria das vezes tá então é isso não não acabe com a sua saúde porque veio o negócio quebrado você vai na loja troca né e geralmente o segundo vem bem bom tá isso acontece muito comigo gente eu compro bem quebrado eu troco e o segundo tá bom então as vezes não dá certo né da mundia aí como eu sempre conto a história lamentável que eu não lembro se foi nove ou onze todos quebrados todo um atrás do outro eu peguei o último que estava funcionando direitinho né então isso acontece também então eu vou começar eu com a primeira impressão vou começar com aquele pequenininho ali de bateria ele é muito forte deveria ser um pouquinho mais fraquinho para durar mais ele dura umas duas horas só e não essa maravilha toda que fala aí pela internet que dura quatro horas doze horas não 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 aquele de pilha também deveria durar mais mas é outro negócio é de pilha mesmo duas pilhas ainda acabam tendo menos amperagem do que a bateria daquele que tem uma boa amperagem então tem isso mas faz um ótimo vento em uma área maior do que aquele né mas são ventiladores assim de pilha então não dá para exigir muito né este daqui na minha opinião é o melhor da atualidade tá o melhor mesmo né e o que que falta para ele a base um pouquinho mais resistente um pouquinho mais de qualidade aí né mas o resto está perfeito esse é o silêncio força de 30 centímetros tá gente eu sempre falo viu na loja por 180 reais compra correndo ah mas eu tenho na internet por 130 não sei o que não sei o que então tudo bem compra da internet mas se você tem dinheiro lá compra que vale a pena é ruim pagar mais caro mas ele é tão bom que vale a pena entendeu então e olha eu com essa história da internet tô tô que tô viu gente só recebendo mercadoria ruim mercadoria com problema mercadoria quebrada eu compro há muitos e muitos anos na internet nunca recebi tanta mercadoria com problema quanto este ano no ano passado não comprei bastante tudo bonitinho esse ano não com exceção desse ventilador né que já veio com problemas aí a grade desencaixada uma da um dos lacres veio quebrado então mas está funcionando paciência é para você veja a questão do defeito né esse daqui eu falo também eu não lembro perfeitamente mas foi primeiro comprei com defeito segundo com defeito aí na terceira troca que ele veio funcionando direitinho então é complicado defeito daí em tudo a marca não tem jeito né é como eu digo você comprar um s8 aí da samsung de quatro mil reais e o negócio explodir pegar fogo você vai esperar o que você compra uma bmw aí o negócio tem que fazer recal uma ferrada de quatro milhões de não sei o que tem que fazer recal cadê cadê o produto perfeito não existe gente isso é ilusão não existe produto perfeito aí você compra vou comprar um pedacinho de titânio de não sei o que para encaixar não sei onde de enfeite aí vem fora da padrão vem um centímetro a mais um milímetro a mais então é complicado é mas é aquilo produto perfeito não existe mas que seria de nós nesse calor sem esses senhores imperfeitinhos aqui né então tem isso né vamos valorizar aí que tem ventiladores aí apesar de caros mas que dá para a gente comprar né então mas então é isso esse ventilador na minha opinião não tem praticamente nada de ruim para fazer nada precisaria melhorar um pouco a qualidade a parte da inclinação se você fizer sem cuidado ela vai quebrar mais rápido do que aquele sistema de de girar né mas é mais prático realmente sistema mas eu ainda prefiro aquele de girar e apertar né mas gostaria que tivesse uma quarta velocidade também que começa muito forte né e aqui o senhor silêncio força de 40 cm também é o melhor né os dois são os melhores na minha opinião atualmente ainda hoje né eu comprei eles em 2015 não esse em 2015 esse acho que em 2016 nem lembro mas essa certeza foi em 2015 e até hoje 2017 setembro de 2017 dei uma andada nas lojas aí dei uma passeada nas férias também e não vi nada não vi nada melhor do que ele tem um outro aí na hora que eu ligar eu falava cadê o vento cadê vento nisso então é complicado e agora aqui o que que falta para ele melhor qualidade na base lógico melhor qualidade no sistema de de inclinação da cabeça né fios maiores é lógico se são curtos a maioria está vindo curto hoje e uma quarta velocidade que seja mínima ou diminuir a velocidade mínima e colocar uma velocidade mínima né gente que isso daí já começa um um uma velocidade extrema né a velocidade é muito forte a velocidade mínima dele quem conhece o silêncio max é a média do silêncio max por esse sistema de e começa muito forte muito forte mesmo agora não é barulhento não gente pessoal fica é barulhento não sei o que se você botar no máximo todo o ventilador é barulhento se não for barulhento não faz vento uma coisa acompanha a outra com pequenas variações aí né então não tem isso não você usando ele no mínimo ele fica praticamente com os mesmos decibéis aí do mundial no mínimo também mundo de 30 centímetros gente 30 centímetros se for de 40 então ele ganha de lavada em silêncio agora o aquele de 30 mil vezes mais silencioso nem se compara né mas é silencioso sim se você usar no mínimo é silencioso e vai fazer um vento danado né na hora que chegar o verãozão mesmo de 35 graus aí complica né aí só esse daqui mesmo para ajudar um pouco porque não faz milagre né gente milagre só condicionado mesmo e daí só que daí ninguém consegue pagar a conta né com raras exceções então tem esse problema aí então dá-lhe ventiladores mas então é isso aí gente gostaria de pedir que você deixe sua opinião sobre os ventiladores não importa qual seja a marca tá e você fala o que você achou se você gostou pontos negativos pontos positivos né num eu tento melhorar softbox mas é pior que eu faço pior eu só tenho uma aí falta uma eliminação desse lado aqui bom vamos lá mas então é isso deixa esses pontos negativos pontos positivos sobre o ventilador peço de novo não fale se o seu ventilador veio com defeito não fale não reclame disso e defeito toda marca tem da mais barata mais cara tá e daí é você falar que o seu ventilador veio com defeito não vai ser útil para outra pessoa porque ela vai comprar e o dela não vai vir esse é que é o negócio não é porque você comprou que o outro vai vir que tudo daquela marca é ruim não é assim que funciona você foi premiado pegou às vezes a gente é premiado pega justo aquele que jogaram lá no mercado caiu lá de cima do estoque então é complicado né e muitas vezes é culpa do próprio fabricante também saiu errado controle de qualidade maravilhoso né como sempre quase nem sei se tem controle de qualidade é difícil acreditar que tem controle de qualidade viu gente pelo amor de Deus então sai cada ano de um jeito né aí você vai deixar lá olha não compre da Arnold tá tudo estragado não tá não compre da Mundi tá tudo estragado não está não é assim você veja a Mundi eu comprei 11 tinha 12 caixas 11 tudo quebrado uma boa peguei bom depois disso não aconteceu mais já comprei um outro no Carrefour comprei um outro na telha norte depois comprei um outro na 6c acho que foi 6c e tá bom não precisei ficar bem 30 caixas uma atrás da outra gente então não é assim não não vamos generalizar a coisa não entendeu então se veio com defeito é triste dói dói no bolso a gente fica chateado mas deixou o ônibus para sair mas procure procure assistência técnica loja troque tá depois que você trocou veio direitinho aí aí sim aí é hora de você deixar as suas primeiras impressões aí entendeu mas então isso aí amigos vamos ver se se vai se vai dar certo aí se vai ter bastante bastante comentários aí do pessoal falando os ventiladores pontos negativos pontos positivos né e para ser útil nesse verão aí vai chegar a primavera né mas eu acho primavera tão meio verão né porque fica quente então eu confundo para mim primavera é verão é tudo tá quente é verão para mim tudo tá frio é inverno então mas é assim mas então é isso aí amigos se você gostou do vídeo deixa um joinha conhecido como like se inscreva no canal depois de inscritos você clica ao lado do telescópios em receber notificações deste canal para receber novos vídeos se você gostou do vídeo achou o vídeo útil compartilhe nas redes sociais whatsapp facebook então é isso aí amigos e até mais e aí